Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estão todos bem? Graças a Deus, né? Estão todos bem. Um cheiro, um beijo da Tia Lu, um abraço, que Jesus continue abençoando e protegendo cada um de vocês e as suas famílias também, tá bom? Bom, antes de iniciar nossa aula de Ciências e Artes de hoje, vamos falar com Deus, tá bom? Feche aí os olhos. Dá a mão ao seu papai, à sua mamãe, se tiver irmão, né? Se não, feche aí só seus olhos, tá bom? Pai querido e Pai amado, graças te dou, Senhor, por mais esse dia. Senhor, está na Tua presença, Senhor, te louvando, te rendendo louvores, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e todo louvor. Pai querido e Pai amado, muito obrigada pela noite de ontem, Senhor, e pelo nosso despertar. Continua, Senhor, nos abençoando e nos guardando, Senhor, nos livrando de todo o mal, de todas as crises de epidemia, Senhor, de pandemia, Senhor. Nos livrando, Senhor, guarda cada lar, guarda cada família e principalmente as crianças. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa cada lar e cada criança representada pelo Colégio CDPA. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, que vive em eternamente. Amém. Graças a Deus, né? Bom, criança, hoje nós vamos iniciar nossa aula com os tipos de rocha, né? A nossa matéria de hoje é Ciências. Pega aí o seu material, né? Vá para o seu lugar, aquele lugarzinho que você escolheu, né? Para você estudar, que seja tranquilo e arejado. Pegue seu livro de Ciências e abra na página 38 e vocês vão estudar junto comigo sobre os tipos de rocha, certo? Vamos lá. Bom, pessoal, né? Por todo o planeta, existem diferentes tipos de rocha, né? Pedras, que variam em forma, tamanho e composição. Vamos ver aqui os diferentes tipos de rochas. Olha como eles têm diferentes tipos, né? Ó, tamanhos, diferentes tamanhos, né? Ó, que são diferentes tipos de rochas, pedras, né? Que compõem o nosso planeta. Tá bom, criançada? Chamada de granito. Elas compõem e dão forma à terra, além de serem usadas pelo ser humano de diversas maneiras. As rochas são constituídas por um agregado, né? São juntas, são ligadas de minerais. E o critério mais utilizado para classificá-las é o seu processo de formação. Dessa forma, né, podemos classificá-las em três principais grupos. Nós temos as sedimentares, as metamórficas e magmáticas. As rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, são formadas pelo refriamento, pelo resfriamento do magma. Quando, expelido, né, jogado para fora, o magma chega à superfície através de falhas na terra ou vulcanismo. Sofre resfriamento e acaba endurecendo, formando esse tipo de rocha. Exemplos, as rochas magmáticas ou ígneas, né, como são conhecidas também, de ígneas. Ígneas. O balsalto, né, nós temos exemplo aí de magmáticas, né, o balsalto, o granito. Após ser polido, o granito é usado na confecção de pisos, de pisos, né, pias e lavatórios. O balsalto é usado para fazer o calçamento, né, de ruas. Também temos rochas sedimentares, elas são originadas com o passar do tempo, através do acúmulo de materiais que foram corruídas, desgastadas pela ação da chuva, do vento, do sol, etc, né. Esses fragmentos de outras pedras depositam-se em depressões na crosta terrestre. E seu acúmulo forma as rochas sedimentares. Exemplo, o arenito, que dão origem à areia. O calcário, formado por seres aquáticos, carapaças, né, de animais aquáticos mortos, né, degradados, formando esse calcário. E temos também o argilito, que dá origem à argila, né. Essas rochas são usadas na fabricação de telhas, né, ó, telhas, né, para construir as casas, né, cobrir as casas, as telhas, tijolos, artigos e peças de arte, como vasos de cerâmicas e porcelanas. Vai ver que até na sua casa tem, né, algum tipo de material, de artes, né, usado com esse material, né, argilito, né. É, também as porcelanas. E temos também as rochas metamórficas. Metamórficas, é, essas, essas rochas metamórficas, né, vem do nome metamorfose, que significa transformação, mudança. Para chegar no que ela é hoje, mas isso demora muito tempo, né, esse tipo de transformação. Não é assim de um tempo para o outro, não, sabe, são anos e anos e anos para ela se transformar. Pode ser uma rocha magmática, que se transformou, ou sedimentar, que se transformou. Como ocorreu essa transformação? No interior da Terra, devido a alta pressa, alta temperatura e a pressão, forma-se, então, a rocha metamórfica. É um resultado de pressão e muito calor. São exemplos de rochas metamórficas. O quartizito, né, ardósia e o mármore, né. O mármore é usado na confecção de pisos, né, de escadarias, também é usado em pias, mesas e outros tipos de artes. Criança, na página 39, né, na página 39 do seu livro de ciências, tem o ciclo, né, das rochas. Vejam aí, na página 39. As rochas fazem parte de um ciclo contínuo e de acordo com as condições a que são submetidas. Vão se transformando ao longo do tempo em outros tipos de rochas. Vejam, esse processo leva milhões de anos para acontecer. Ao sofrer uma erosão, os sedimentos das rochas metamórficas e ígneas vão se acumular e originar as rochas sedimentares. Quando as rochas sedimentares e ígneas são soterradas para camadas mais profundas da costa terrestre, elas acabam sofrendo transformações por causa do aumento da pressão e da temperatura. As rochas metamórficas, por sua vez, acabam se fundindo ao magma, que em algum momento solidifica-se e torna-se rocha ígnea, dando início ao ciclo novamente, né, se liga aí na revisão, criançada. Existem três tipos de rochas. As ígneas ou magmáticas, né, como são conhecidas as magmáticas de ígneas, né, as rochas metamórficas e rochas sedimentares. As rochas magnáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da larva vulcânica. Já as rochas metamórficas, elas surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes. São as chamadas de rochas-mãe, porque elas já existiram. A terceira são as rochas sedimentares. Elas se originam a partir do acúmulo de sedimentos, que são partículas de rocha. Exemplos, areia, argila, salgema e o calcário. Agora, criançada, se liga na agenda, aqui, aula do dia 12 de junho. Ciências, tipos de rochas, né, que vocês sabem que existem vários tipos de rochas, né, de vários tamanhos. Né, ó, que a tia mostrou aqui, né, rochas são pedras, certo? Aqui, ó, vários tamanhos, né, e formatos. Da página 38 até a página 40. Também nós temos o mesmo assunto, né, atividade de reforço ciências, da página 92. Crianças, aqui, ó, aqui são os tipos de rochas, né, ó, as magmáticas, dá pra ver daí? Aqui temos as sedimentares e temos as metamórficas, né? Se vocês tiverem curiosidades, né, coloque aí no Google, né, e coloque os tipos de rochas pra vocês verem, né, como elas são formadas direitinho, a imagem delas, tá bom? Olá, meus amores, né, hoje nós vamos ter uma aula diferente de artes, né, né, nós vamos viajar pela nossa imaginação, né, e vamos para a nossa aula de arte, que hoje será diferente. Em vez de usarmos o livro de arte, hoje, é, nós vamos conhecer a história de uma garota, assim como vocês, da mesma idade, certo? É, que queria ir para a escola. Através da arte, mudou sua vida. A história se passa, é, no alto das montanhas, de um país chamado Paquistão. Agora, crianças, eu vou resumir a história de Malala pra vocês, tá bom? Ouça com atenção. Meus amores, essa história da Malala se passa no alto da montanha do Paquistão, onde a estrada encontra a nascente do rio e o ar é mais fresco. Fica a cidade de Mingora, a maior do vale do Suat. Foi lá que uma menina chamada Malala nasceu, em um casebre, na frente da escola, é, Kussuá, do professor e o Zafari, que também era seu pai. Malala cresceu entre as carteiras antigas da escola e aprendeu a amar os livros desde pequena, antes mesmo de aprender a ler, escrever, assistir às aulas escondidas entre as alunas maiores. Olha aí, tanto era o desejo dela de aprender a ler, de estar na escola, né, criança? Por isso, quando chegou a vez dela, Malala foi a mais sabida, a mais valente e a mais falante da escola. Desde pequena, discursava como gente grande. E o que fazia Malala, sem ser tão especial, o querer saber, horas. Às vezes, ela perguntava às pessoas, outras vezes, ela procurava nos livros, mas não ficava sem a resposta. Um dia, quando Malala estava com 10 anos, alguns homens que viviam nas montanhas, chamado de talibãs, tomaram conta do vale de Suat. Eles proibiram as pessoas de fazer muitas coisas, entre elas, proibiram as meninas de estudar. E Malala, certamente, ficou muito triste, né, foi para sua casa e lá começou a chorar, né? Ela se entristeceu muito em ver o uniforme, a mochila, o estojo no canto, sem o uso. Às vezes, ela sentia medo e chorava baixinho, escondida. Daí, lembrava ter o nome de uma heroína, Malala de Maiuante. Então, ela enxugava as lágrimas com o véu que ela usava, né? Todas as meninas do vale usavam esse véu. Eu tenho o direito à educação, disse ela, né? Eu tenho o direito à educação. Eu tenho o direito de brincar. Eu tenho o direito de cantar. Eu tenho o direito de atuar. De falar, disse Malala. Há uma rede de TV internacional. Suas palavras foram ouvidas por toda a parte. Os talibãs tentaram calar Malala, mas, em vez disso, a voz dela se tornou ainda mais forte, pois muitas pessoas se uniram à sua luta. E as meninas ficaram com mais vontade ainda de estudar. E, assim que pôde, adivinha para onde Malala foi correndo? Este é o momento mais feliz da minha vida, disse Malala, né? Porque estou voltando para a escola. Hoje, tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo. Ela tinha um desejo, né, crianças? Que todas as crianças, assim como ela, tivessem oportunidade de estudar, de ser livre, de se expressar. A lei no Paquistão é um país muito difícil, né? Só quem tem muita vez lá de falar são os homens, né? As mulheres, elas têm que ficar caladas. Isso tem que mudar, né, crianças? Crianças, Malala ficou conhecida mundialmente após ser baleada na cabeça por talibãs ao sair da escola em outubro de 2012, quando tinha 15 anos. Em 2014, por conta do seu engajamento para garantir o direito à educação das mulheres, Malala se tornou a pessoa mais jovem a ganhar um prêmio Nobel, um prêmio Nobel da paz, aos 17 anos. Crianças, comparando, né, este momento agora de pandemia, né, que vocês não estão podendo vir para a escola, né, mas estão assistindo as aulas em casa. Não é diferente com a situação de Malala, lá no Paquistão, que ela não, ela foi proibida de ir para a escola, né? Ela não foi por causa de nenhuma doença, ela foi proibida pelos talibãs, né, de ir para a escola. E vocês estão proibidos de vir para a escola devido à pandemia, né, que já já vai passar, mas vocês estão assistindo as aulas em casa. Bom, crianças, é a situação da Malala, né, ela, ao escrever este livro, ela conseguiu, né, passar através dos seus conhecimentos para o mundo todo, o que ela viveu naquele momento, né, de opressão. Agora, eu gostaria que vocês lessem, fizessem um resumo, né, do que vocês entenderam, né, vocês podem adquirir esse resumo no Google, né, ou então esperar que eu mande no grupo, tá certo? E aí vai também uma ficha de leitura para vocês responderem as questões. Agora, crianças, é, fique com Deus, né, espero que vocês tenham gostado da história que a tia contou para vocês da Malala, né, a criança que queria ir para a escola, né, e ela foi proibida, né? Aqui é o título do texto, ó, que vocês podem pesquisar no Google, né, e vai, mais tarde, vai uma ficha de leitura, né, no grupo, para vocês preencherem, tá bom? Agora, fique com Deus, um bom, bom final de semana, que Jesus continue abençoando vocês e as suas famílias, tá bom? E se for sair de casa, não esqueça de levar o álcool em gel, certo? E a máscara, se protejam, tá bom? Segunda-feira nós estamos aqui, firmes e fortes, em nome de Jesus. Bye!